E em poucas semanas começam a valer em todo o país as mudanças do cadastro positivo. Uma maneira mais fácil das instituições analisarem o histórico de pagamentos dos consumidores e dessa forma liberar mais crédito para quem cumpra com os compromissos. Hoje, em Birigui, representantes do comércio trocaram uma ideia sobre o assunto. A partir do dia 9 de junho, o cadastro positivo passa a ser obrigatório em todo o país. Isso significa que empresas de diversos segmentos terão de informar as instituições de análise de crédito as informações sobre o comportamento dos consumidores. Desde 2011, o cadastro funcionava apenas para quem autorizava o repasse dos dados. Para o Maurício, que é comerciante há anos, o novo cadastro positivo vai ser como uma espécie de currículo do consumidor, onde será possível saber se o cliente é responsável na hora de pagar as contas. Esse cadastro vai recolher informações históricas de contas cotidianas, água, luz, telefone, cartão de crédito, enfim, todas as prestações que ela consegue pagar em dia e isso vai agregar no histórico dela. Quem paga sempre em dia terá nota mais alta no cadastro positivo a partir do mês que vem. Bons pagadores podem ter mais facilidade para obter créditos e até pagar juros menores. Para a Rosa, que mantém todas as contas em dia, isso só vem para beneficiar. Vai ser muito bom para a gente que gasta mais à vista. Você vai chegar numa loja, vai ter mais assim, melhor para comprar, né? Para abrir um crediário. Para os empresários, o cadastro positivo obrigatório representa uma modernização nas relações de compra e venda, que terá reflexos positivos para os bons pagadores e também para os comerciantes. E foi exatamente para saber a expectativa dos lojistas que a Associação Comercial de Birigui realizou nesta semana um evento sobre o assunto. O cadastro negativo, que é o modelo que nós conhecemos hoje, o famoso SPC, ele aponta a pessoa que está negativada, que deixou de pagar uma prestação. Portanto, ela está fora do mercado de consumo de concessão de crédito. É quem não pode comprar. Mas essa informação não interessa mais para o comércio, para os varejistas brasileiros. O que nós precisamos saber é o inverso. Quem pode comprar e quanto pode? O cadastro positivo inverte essa lógica. Segundo algumas associações de crédito, essa mudança deve injetar mais de um trilhão de reais na economia brasileira e reduzir em 43% a inadimplência do país. Hoje nós prevemos que nós devemos ter uma injeção de 20% de consumidores no mercado brasileiro. É algo em torno de mais de um bilhão de reais de consumo, sendo colocado à disposição de crédito com o cadastro positivo, que entra em vigor daqui a uns 90 dias.